MÚSICA 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 E agora eu estou nas alas do teu amor Tão bom, isso não passa bom Você e sua tia Eu te tenho lugar pra chamar Tia, tia, tia E você te ama Ele gosta e linda Tia, 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 tia Mas contou aqui, seu amor Ele gosta e linda Tia, 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 tia Uma bandida Chamada no amor Ele gosta e linda Tia, 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 tia Mas contou aqui, seu amor Ele gosta e linda Tia, 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 tia Uma bandida Seu amor Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Amém. Amém.